A Anvisa autorizou um estudo clínico para testar uma dose de reforço da vacina da Pfizer em pessoas que já foram vacinadas com as duas primeiras doses. A reportagem é de Cláudia Tavares. Os cientistas apostam que será parecido com a vacina da gripe. A cada ano é preciso tomar uma nova dose para estar protegido. No caso do coronavírus, ainda não se sabe qual será o intervalo de tempo. O estudo da Pfizer pretende responder. Vão fazer uma dose de reforço para uma parte do grupo e a outra parte para ver, primeiro, segurança, se tudo bem a gente fazer uma terceira dose. E dois, em termos de eficácia, quem não tomou reforço ou quem tomou reforço, se vai dar alguma diferença nos dois grupos. As novas variantes preocupam, sobretudo a Delta, identificada inicialmente na Índia, e que pode ser cerca de 60% mais contagiosa do que a Alpha, que apareceu no Reino Unido. Mas tudo indica que, até agora, todas as vacinas disponíveis são eficazes contra elas. Só que, enquanto a gente não tiver o controle da circulação viral e o risco de ter ainda outras variantes, que talvez essas se escapem da resposta imune, a gente precisa dar essa resposta e ver a periodicidade dos reforços. A tendência é que outros fabricantes de vacinas também façam estudos para testar a terceira dose. Eles devem pesquisar, em breve, a combinação de vacinas. E aí será possível saber se dá para fazer a imunização utilizando doses de diferentes marcas, produzidas a partir de tecnologias distintas. Será que, talvez, se eu tomar duas doses de uma vacina de vírus inativado, como, por exemplo, a Coronavac, e fizer o reforço com uma outra vacina de uma outra plataforma, isso é seguro e isso vai poder dar uma boa resposta, uma boa proteção? Não sabemos. O estudo será feito com 10 mil voluntários, que já tomaram duas doses da vacina há pelo menos seis meses. A Pfizer aguarda aprovação de entidades de ética em pesquisa para iniciar os testes. Vão participar 900 brasileiros, além de africanos e norte-americanos. Os voluntários, sim, são peças fundamentais exatamente para que você possa dar uma resposta em benefício a todos.